E aí um dia minha mulher chegou em casa e falou, ô Paulo, falei, oi, a Vanessa do trabalho, ela disse que pra ela, relação sexual tem que durar pelo menos duas horas e meia. Quem é que está comendo esta Vanessa? Quem é este desgraçado que está dando esse péssimo exemplo pras pessoas? Eu falei, Ana, pelo amor de Deus, são 150 minutos. Pois é, pra ela tem que ser assim, 50 minutos de oral nele, 50 minutos de oral nela, 50 minutos de penetração. Vamos por partes. Se eu passar por 50 minutos de oral nesse, ao final desses 50 minutos, meu pau terá virado um saca-rolha. O que tem as suas vantagens, porque você pode pegar uma garrafa de vinho e servir uma taça de vinho pro seu companheiro ou pra sua companheira. Se eu passar 50 minutos em oral nela, ao levantar a cabeça, vai parecer que eu tomei uma overdose de toda a anestesia odontológica do universo. Porque ela vai perguntar pra mim, gostou, amor? Eu vou... Diz que me ama... Você quer água? Fica pesando gelo, horas passando gelo, é horrível. 50 minutos de penetração. Num dia bom. Se eu dormir bem. Se eu não me aborreci. Se eu não atendi nenhuma chamada de telemarketing. Se eu não paguei nenhum boleto. Num dia assim, legal, eu garanto 7 minutos. Bons. Com o remedinho, 9. Ou seja, nós abolimos as preliminares lá em casa. Se eu sinto que vai rolar, eu mando uma mensagem pra ela e falo, começa sem mim, eu chego pra arrematar. Aplausos. Aplausos.